Olá, meus amores! Pra você que não me conhece, meu nome é Carla Simão, artesã e proprietária do Ateliê Menina Arteira e na nossa linha de hoje eu quero ensinar pra vocês esse modelo de gravatinha junina. Não é uma gracinha? Essa gravatinha pode ser feita no tamanho infantil, que é esse tamanho que eu vou ensinar pra vocês, pode ser feito no tamanho de bebê e pode ser feito também no tamanho de adulto. Agora, bora aprender? Bem, meus amores, então na aulinha de hoje eu quero ensinar pra vocês um modelinho de gravata junina, muito fácil de ser feito, gastando pouquinho pra vocês fazerem suas vendas aí de festa junina. Bem, primeiramente eu quero ensinar pra vocês a tirar o molde dessa gravatinha, tá? E pra isso nós vamos precisar de uma folha comum de papel, mesma que eu tô utilizando uma de sulfite, aquelas de 29, quase 30 centímetros, né? De altura por 21 de largura. Primeiramente, vocês vão achar o meio aqui da folha de vocês, eu já achei 10,5, né? Fiz a primeira marcação aqui, vim aqui embaixo, fiz outra marcação, aqui também. E depois, aqui em cima da minha folha, eu fiz uma marcação de 3 centímetros, ó. Um e meio aqui e um e meio aqui, pra dar 3 centímetros aqui certinho. Vim aqui na parte de baixo, essa daqui vai ser a parte de cima da nossa gravatinha, tá? A parte mais fina. A parte mais larga, eu vim aqui no meio, da marcaçãozinha do meio que eu fiz. Marquei 4 centímetros de um lado e 4 centímetros do outro, tá? Fiz isso daqui. Na onde eu fiz essa marcação, eu subi mais 3 centímetros. Fiz uma marcaçãozinha aqui, ó. Subi mais 3 centímetros. Agora, o que que eu vou fazer? Vou pegar minha régua aqui, ó. Vou fazer isso aqui. Pra fazer aquele formato da gravata. Vou lá em cima da marcação que eu fiz. E faço isso. Ó, ficando assim o nosso molde de gravata. Esse tamanho de gravata já é uma gravata infantil, tá, gente? A partir de 3 aninhos, tá bom? Se vocês quiserem um pouco menor, reduz aqui, ó. Pode até, às vezes, fazer larga assim também. Mas, reduz aqui o comprimento dela, tá? Porque aqui ela ficou com quase 30 centímetros, né? Ficou com 29. Então, pra bebezinho, é indicado, assim, uma altura total de, no máximo, 20, né? No caso daí, vocês afunilam mais aqui, certo? Ó, se for pra bebezinho, tá? Até um ano, 20 centímetros. Depois de um ano, vocês vão aumentando de dois em dois. Mas, esse tamanho aqui é acima de três, tá? Bem, agora a gente vai recortar esse molde e já vai cortar uma vez no TNT e uma vez no tecido de vocês. O tecido que vocês forem utilizar, de preferência, o tecido xadrez pra ficar no tema, pode ser um florido também, que fica legal, tá? Vocês podem estar utilizando não só tricoline, mas flanela, chita. Vocês podem estar utilizando o resto que vocês tiverem de tecido. Deixe que seja um tecido bem colorido, que combine com festa junina. Eu vou estar utilizando um tecido xadrez. Eu vou recortar o meu molde, vou recortar ele uma vez no TNT e uma vez no tecido e já volto aqui com vocês de novo. Então, já peguei o nosso molde, recortei uma vez no tecidinho que eu vou estar utilizando. Aqui eu tô utilizando uma flanela, tá? Porque eu tenho bastante retalho de flanela, mas como eu falei, vocês podem estar utilizando tricoline, chita. O tecido é preferência de vocês, desde que ele seja coloridinho e lembre festa junina, certo? E eu cortei uma vez no TNT, mas no TNT eu não cortei exatamente no formato, sabe? Porque esses tecidos de forro, normalmente, eu gosto de cortar um pouquinho maior e depois que eu termino de fazer a costura, eu vou filetando ele. Ou seja, cortando o excesso. Agora, a gente vai levar pra máquina e o ponto que eu vou estar fazendo é o ponto reto daqui até aqui, do outro lado. E vou deixar esse espaço aqui pra estar desvirando. Se você não tem máquina de costura, você pode estar utilizando uma cola aqui, ó. Passando uma cola entre esses tecidos. Pode ser uma cola que seja resistente à água, tá bom? Se bem que, às vezes, as mães não têm o costume de lavar esses tipos de itens, então... Mas é bom você utilizar uma cola de qualidade que una essas duas partes e depois você desvira. O mesmo esquema de estar costurando, só que vocês vão estar utilizando cola, tá bom? Então, agora, eu vou levar pra máquina. Então, agora, eu vou levar pra máquina. Então, agora, eu vou filetar. Eu gosto de fazer uns cortezinhos aqui, ó, assim, pra na hora de desvirar a ponta, ela ficar mais pontudinha. Agora, é só a gente desvirar. Bem, meus amores, já desvirei a minha peça, tá? Quem for estar utilizando cola, já pode deixar dessa forma, assim, ó. Mas, como eu tô utilizando a máquina de costura, agora, eu prefiro passar um pês-ponto nela toda pra ela dar uma sentadinha na costura. E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá e cortei quatro centímetros, tá? Aí, eu faço o seguinte, pego a minha fita aqui, ó, dobro ao meio assim e vou cortando assim, ó, pra formar a bandeirinha. Ó, faço isso em todas. Vamos lá. Vamos lá. Certo? Certo? Então, ficou assim. Agora, a gente precisa queimar essas fitinhas, senão elas vão ficar desfiando. Então, eu venho com o meu isqueiro, primeiro eu tiro esse excesso aqui, ó, que vira a ficar. Eu vou fazer isso em todas elas. Pronto. Agora, vocês vão tá precisando de uma cola quente, tá? Porque o desenho que a gente vai fazer é o seguinte, esse daqui, ó. Vão arrumar assim, ó, na diagonal, pra poder caber certinho aqui na gravatinha de vocês. Se vocês preferirem acharem que a bandeirinha ficou muito grande na fita número 9, vocês podem tá fazendo na fita número 5. Se vocês não tem fita de cetim, mas tem o tecido de cetim, vocês podem estar fazendo esse formato da bandeirinha no tecido de cetim e depois queimar ele com o isqueirinho. Eu vou pegar a minha cola quente. Agora, eu venho fazendo isso aqui, ó, bem simples mesmo. Na onde eu fiz aqui as marcações, eu venho passando a minha cola quente. Eu vou pegar a minha cola quente, ó, bem simples. Agora, que já tá pronta a nossa parte de decoração da gravatinha, a gente vai colocar ela numa fita de cetim. E eu vou tá utilizando uma fita de cetim número 2, com 50 centímetros, tá? Eu gosto sempre de cortar um pouquinho a mais, pra poder sobrar pra mãe dar o nó na altura que ela quiser, certo? Então, queimei aqui as pontinhas, já da minha fita. Vou fazer uma marcaçãozinha aqui, com a mão mesmo. Achei o meio, eu venho aqui, passo cola... E ó... Passo assim, passo cola de novo... E fecho aqui. E tá pronta a nossa gravatinha junina. Bem, meus amores, eu aguardo vocês numa próxima aula. Beijos!